E aí Galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim, eu sou a Yara Morena e estou aqui para fazer mais um vídeo. Bom gente, nesse domingão gostoso só passei mesmo para falar um oi para vocês, tá? Para depois alguns inscritos aí ficarem falando Ah, Yara sumiu, não postou mais vídeo. Estou pensando em fazer um vídeo por essa semana ou amanhã que eu vou fazer um vídeo novo de comprinhas. E quem tiver vídeos, ideias de vídeos também pode deixar aí nos comentários, tá gente? Que é, eu estou tentando fazer vários vídeos assim, né? Pensando, mas é como vocês sabem, né? Não sei o gosto de vocês, se o conteúdo está agradando aí vocês tem que me dar um toque, me falar, né? Então, mas eu tento, tá? Apesar de ser muito difícil, mas eu tento. Bom, nesse domingão gostoso eu estou fazendo um bolinho aqui com o meu filho né, que eles estão de férias, estamos aproveitando as férias juntos fazendo bastante coisinhas juntos, brincando junto e a gente acabou de fazer um bolinho gostoso depois eu coloco um trechinho aqui no final para vocês verem e se eu for no comércio amanhã eu vou precisar comprar, ó bolacha, minha bolacha acabou graças a Deus as vendas hoje foram boas, tá? Vendi bastante refrigerante, suco vendi algumas misturas também hambúrguer, salsicha ai, domingão é sempre bom, né gente? e como tudo fica fechado, a gente fica aberto aí o pessoal corre aqui, né? Vendi bastante coisinha já ai amanhã eu vou ter que ir na cidade repor algumas coisinhas que estão faltando ai eu faço amanhã, se eu for no comércio amanhã mesmo eu faço um vidinho de compra para vocês, tá bom? então hoje eu só passei mesmo para falar um oi desejar um bom final de semana para todo mundo bom descanso, que a semana seja maravilhosa e eu não sumi não, e vocês não me abandonam não, tá gente? e depois eu volto com mais vídeos legais, tá bom? eu sou Yara Morena, vou deixar aqui um beijão para todos vocês que a semana de vocês seja um sucesso e que Deus abençoe a todos e depois eu volto um beijo, um abraço, fui tchau Galerinha, voltamos aqui para mostrar para vocês agora como ficou o bolo, tá? agora a gente só está esperando a cobertura terminar para a gente colocar o brigadeiro e colocar os confetes para a gente tentar fazer Authentic Games fala bom galerinha, o bolo já ficou pronto agora a gente vai estar mostrando para vocês como que eles ficam fala, Iago ficou bom? olha que lindo olha como ficou lindo, gente maravilhoso, cresceu está super fofinho agora a gente só está esperando o brigadeiro ficar pronto olha que lindeza, fofinho para a gente colocar em cima dele não é, Iago? aí a gente vai tentar fazer o desenho com o confete e a goma aí daqui a pouco a gente mostra para vocês, tá bom? tá bom? bom galerinha, gostaram do nosso bolo? esse daqui foi o bolinho que a gente fez hoje nesse domingão gostoso a gente vai ficando por aqui com um beijo e um abraço depois a gente volta com mais vídeos legais eu sou Yara Morena vou deixar um beijão para todos vocês e o Iago vai deixar um beijão para todos vocês também tchau 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 O que é isso?